Tuduga, vem aqui pro seu tigrão, vou te jogar na cama e te dar muita pressão Tuduga, vem aqui pro seu tigrão, vou te pegar no foco e fazer muito carinho Eu quero um rala quente, para te satisfazer, escute o refrão, é do jeito que eu vou fazer Tuduga, vem aqui pro seu tigrão, vou te jogar na cama e te dar muita pressão Tuduga, vem aqui pro seu tigrão, vou te jogar na cama e te dar muita pressão Tuduga, vem aqui pro seu tigrão, vou te jogar na cama e te dar muita pressão